Olá os amigos que acessam o canal que é o Adiv, vamos dar uma olhada nesse informativo. Sala VIPs serão abertas em Maceió e João Pessoa e Aracaju. Olha que legal, porque são estados menores, então isso é muito interessante. Houve um tempo onde o Brasil sofria com salas VIPs, eram poucas e de qualidade ruim. Houve uma época em que várias fecharam, porém o jogo virou. Atualmente são mais de 65 salas VIPs no Brasil e a boa notícia é que novas irão abrir em 2024. O mercado de Londres está bastante aquecido, porque tem mais pessoas que viram com cartão. A ANA fez licitação em três aeroportos, Maceió, João Pessoa e Aracaju. A notícia é excelente, pois são aeroportos que nunca tiveram salas VIPs antes das aberturas aconteceram ao longo de 2024. E em breve eu trago mais informações para vocês. Esses locais, por exemplo, João Pessoa está bem aquecido, o turismo de João Pessoa está muito bom. Então para João Pessoa vai ser incrível. O Maceió, não sei dizer a vocês nem Aracaju, mas João Pessoa que é mais perto aqui de Camaracá, o turismo lá está incrível, super aquecido, praias incríveis, lá cresceu muito. Então a sala VIP para o aeroporto dela vai ser muito bom. É isso aí gente, eu tenho um parceria com o PagS seguro, quem quiser alguma máquina é só, só os links, que eu deixo no canal executar essa compra, ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, 12 de 24 e 90. Todas as máquinas do PagS seguro estão em promoção. Deixo o link do MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, que vê os comerciais. Eu peço a vocês que vejam também os comerciais, que você ajuda o canal e deixa o link do MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado. Vamos em frente, olha as novidades chegando. Como mais pessoas estão tendo o cartão Black e Visa Infinity, isso foi bem necessário, que as salas também cresceram. O mercado todo que se desenvolveu muito rápido, da pandemia para cá, e esse mercado foi crescendo, crescendo e é isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço e comenta.